Música Plásticas da boliche estão causando zum 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 Plásticas de boliche estão causando zum 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 Aqui chegou tu pirudão Tu pirudão, tom 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 Aqui chegou tu pirudão Tu pirudão, tom 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 Aqui chegou tu pirudão Tu pirudão, tom 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 Aqui chegou tu pirudão Tu pirudão, tom 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 Yo quiero, yo quiero, yo quiero perrear Se embarra en un bom 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 Yo quiero perrear Se embarra en un bom 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 Yo quiero perrear Se embarra en un bom 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 Yo quiero perrear Se embarra en un bom 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 Se embarra en un bom 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 Yo quiero perrear 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 Como en los viejos tiempos Quando sienta o boom deste pegueo intenso, tumba belgica, que esta se enfala e se te vedou. Hoje se bebe, hoje se gasta, hoje se fuma como um rata, se Deus o permite, se Deus o permite, se Deus o permite. Hoje se bebe, hoje se gasta, hoje se fuma como um rata, se Deus o permite, se Deus o permite. Aqui chegou tu tiburón, aqui chegou tu tiburón. Báilalo, baila, báilalo, gozalo, baila, gozalo. Que la rusa esta buena, es contigo morena, Pasando domingo, es que te voy yo. Ey, si tu dollo no te jama el culo, pa' eso que no mames, baja pa' casa que yo te lo embotoa. Mami yo te lo embotoa. Aquí llega tu tiburón. Aqui chegou o seu tiburão 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 La linha do Beats DJ Gonzalo Pacheco Se inscreva no canal